Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma noente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode-se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma noente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode-se achegar E fazer morada em mim E fazer morada em mim Espírito Santo Espírito Santo Nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim A sua morada em mim A sua morada em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui O meu coração é o teu lugar Vem fazer morada em mim Vem fazer morada Vem fazer morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Em mim Vem fazer morada em mim Vem fazer morada em mim Em mim Em mim